Bem-vindos ao canal, eu sou Tata Rodrigues e este é o canal Phonosfera E de volta com mais um vídeo, agora falando da banda Kiss Que eu vi uma reportagem aqui no site do Mundo Metal, na página do Facebook também Do Mundo Metal, BR.com, Mundo Metal, Rock e Heavy Metal Eu vi uma matéria aqui falando do Kiss, na verdade eu vi uma matéria falando sobre o compositor da música I Was Made For Loving Sucesso do Kiss no começo dos anos 80, justamente essa música que me lembra bastante o Kiss naquela época Que eu acho que deve ter sido mais ou menos naquela época que eu ouvi uma das primeiras vezes Essa música aqui, I Was Made For Loving You, está no álbum de 1979, o Dynasty E ela fez muito sucesso na época, né? E entrou num filme, eu acho que é por isso que eu lembro bastante, né? Ela entrou na trilha sonora do filme Amor Sem Fim Quem diria, né? Do Amor Sem Fim O Endless Love Que tem um dueto, né? Que é a música principal, né? A música tema do filme é com a Diana Rossi e Lionel Richie E fez muito sucesso também na época, né? E eu me lembro que eu fui numa... assisti a esse filme no cinema, na época que foi lançado Não sei bem a época que é, eu sei se é 81, 82 E é que naquela coisa, né? A gente era adolescente, né? E é um filme romântico, né? Que fez muito sucesso na época E foi aquela época que eu... A primeira vez que eu gostei de uma menina, né? Sim, eu já tinha gostado antes, mas... E foi pra namorar, foi nessa época aí, né? Então, essas... Nessas memórias, né? Sentimentais aí, né? Que surgiram, né? Quando eu falo dessa música, né? Porque eu lembro bem do filme, da época Eu lembro dessa música, na hora que toca no filme É que eu assisti esse filme recentemente Acho que ele tava no Prime Video Eu assisti um tempo atrás Eu re-assisti esse filme, né? Então, é um filme de... Ele tá no Amazon Prime Agora eu tava consultando que ele tá no Amazon Prime, né? E é um filme que é dirigido pelo diretor italiano, né? Franco Zeffirelli E tem a Brooke Shields Famosa, Brooke Shields, né? Que fez muito sucesso naquele começo dos anos 80, né? Depois, acho que depois ou antes Ela fez lá... A Lagoa Azul, né? Então, no filme ela... Ela com o Martin Heavitt e Shirley Knight E mais alguns outros artistas aqui Então, é um filme que... Nossa, marcou muita época, né? Aqui a matéria fala que... O Gene Simons tentou boicotar Desmond Childe Compositor do hit I Was Made For Love New Vamos ver o que o Desmond Childe falou aqui Da história, dessa história da música, né? O Desmond Childe, famoso compositor musical e produtor americano de filmes Em entrevista ao podcast Appetite For Distortion Afirmou que o Kiss, principalmente por causa de Gene Simons Tentou boicotá-lo Logo após, ele começará a trabalhar com outros artistas importantes Como Bon Jovi, Alice Cooper e Aerosmith Além disso, ele disse que Gene Simons não gostava muito do hit I Was Made For Love New Que é de sua autoria A canção, que é a principal single do álbum Dynasty, de 1979 Dissoava bem diferente de outros hits do quarteto Essa música está entre os singles mais importantes da história do Kiss Assim como da carreira de Childe Questionado sobre os famosos esforços de Gene Simons para distanciar a marca Kiss de Childe Assim que A Was Made For Love New foi lançado, ele disse Quero dizer, acabou sendo o maior sucesso internacional do Kiss Gene nunca gostou porque achava que não era a cara da banda Mas sempre adorei combinar estilo E fiz isso com grande sucesso Já Paul, Paul Stanley, né É um grande fã de I Was Made For Love New E The Rhythm and Blues O gosto de Gene é mais hard rock Então ele sempre desdenhou a música Quanto ao que Gene fez após o sucesso de I Was Made For Love New Desmond disse Sabe, foi uma espécie de artifício para ele Ele foi ao rádio dizendo Pagamos guardas para manter Desmond Childe fora do estúdio Quando eles fizeram esse álbum chamado The Elder Eles não usaram nenhum colaborador Porque era o Smith, o Bon Joven Todo mundo começaram a trabalhar comigo E eles queriam ser o oposto disso Então esse álbum The Elder Que é um álbum totalmente fora dos padrões do Kiss Para muitos é o pior álbum da banda Kiss Eu acho que eles foram meio progressivos Algumas coisas, eles queriam fazer alguma coisa diferente Então continuando com as aspas Kiss do Desmond Então eles estavam tentando deixar claro Que eles eram os verdadeiros rockeiros Não precisavam de compositores como Desmond Childe Então ele fez isso uma desculpa Mas disse isso em 100 entrevistas diferentes É tanto que o Kiss acho que veio com o álbum Creatures of the Night Acho que na época Que fez muito sucesso Que é bem rock'n'roll Depois acho que do The Elder Que é um disco que fez muito sucesso Naquele começo dos anos 80 também Então após Desmond conversar a respeito com Paul Stanley Que como ele se lembra Lamentou Mas simplesmente disse Não posso controlar o que Gene diz Até que Desmond Childe Posteriormente recebeu um recado do próprio Gene Em sua secretária eletrônica Cheguei em casa mais tarde naquele dia E na minha secretária eletrônica havia quatro palavras Oi, é o Gene, desculpe E eu digo em meu livro Desculpas aceitas E pra quem quiser ver essa reportagem Essa entrevista do Desmond Childe No podcast Aptite for Distortion Ele tá aqui, né Eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo E vou deixar o link da música também Was made for love new Talvez eu deixe até umas imagens do filme Do amor sem fim Quando aparece essa música lá, né Então é isso Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Phonosfera Curta, comente e compartilhe este vídeo, né E esse vídeo aqui é mais assim De reminiscências Oitentistas Sentimentais E românticas Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, né E logo mais a gente volta com mais vídeos aqui Um abraço E aí Tchau